E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Cuidado com a boca suja. A gente falou esses dias, né, de um relato desses aí, da desgraça e tal, então vamos ver esse daqui. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana e tenho vários relatos que, aos poucos, vou enviando. Nesse que eu vou compartilhar agora, quando eu lembro, eu acho até engraçado, embora na época tenha morrido de medo. Os meus pais têm três filhos. Eu tenho uma irmã e um irmão, ambos mais velhos. Porém, a nossa diferença de idade fica mais ou menos em três anos de um para outro. Como você sabe, crianças brigam muito. E na minha casa não era diferente. Minha mãe trabalhava para ajudar na renda da casa, ficávamos sozinhos. E como minha irmã era mais velha, ela que cuidava para que cada um fizesse as suas tarefas domésticas. Uma vez que cada um tinha suas, para ajudar a manter a ordem. Ah, tá. Uma vez que cada um tinha ali suas tarefas para ajudar a manter a ordem da casa. Porém, o meu irmão, por ser um pouco só mais novo que ela, sempre ficava desobedecendo quando ela falava. E sempre gritava muitos palavrões. Minha mãe ficava muito brava com isso e sempre dizia que não se deve xingar dentro de casa. E que uma hora ele ia ver no que ia dar. Eu devia ter uns sete anos nessa época, mas eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe havia feito uma reforma na nossa cozinha e fez um arco entre a sala e a cozinha. E em cada extremidade desse arco havia uma coluna para colocar enfeites. Coisa que era bem comum nos anos 90. Você já deve ter entrado em alguma casa assim. Sim. E eu achava lindo. Bom, me lembro que ela havia colocado uma imagem de uns 40 centímetros de altura de um santo católico que eu não me lembro qual era. Ela colocou esse santo em uma dessas colunas. Ana, nem me lembro por que os meus irmãos estavam brigando naquele momento. Eu estava no sofá da sala, bem de frente para a cozinha, onde os dois brigavam, agarrados, um batendo no outro. Meu irmão batia e xingava uns palavrões para minha irmã. E quando eu falei para eles pararem de brigar... Tchim! Tchim! Opa, perdão. Está frio aqui. Quando eu falei para eles pararem... Cadê? De brigar porque eu ia contar para minha mãe. Ele gritou um palavrão para mim. Ana, a imagem daquele santo deu uma pirueta no ar e caiu perto de onde eu estava. Devia ter uma distância de quase dois metros. Olha, parecia que algo ou alguém tinha dado um tapa na imagem. Tamanha foi a força que foi arremessada. Deu uma pirueta. Então, ele não fez assim, ó. Ele fez assim, ó. E foi arremessado. Nós ficamos mudos. Porque quando meu irmão gritou, ele olhou para mim. E a imagem do santo estava entre nós. Tipo, a força do xingamento, será? Como tínhamos medo dos nossos pais. Não do santo e nem de forças sobrenaturais, mas dos pais. Nós paramos a briga na hora e fomos pegar o santo lá que caiu no chão. Pois percebemos que ele havia se quebrado na queda. E nós unimos os pedaços para tentar colar para minha mãe não perceber. Mas Ana não tinha jeito. Quando pegamos, ficamos mais assustados porque o santo só tinha quebrado a cabeça. A cabeça se soltou do corpo. Parecia que tinha sido, tipo, cortada com uma faca. Sabe? De tão certinho, acho que ficou. Vendo isso, eu disse que eu não ia colar. E que ia falar a verdade para minha mãe. Eles ainda colaram a cabeça de volta, mas dava para ver que estava colado. Quando minha mãe chegou, eu contei para ela o que havia acontecido. Morrendo de medo dela bater na gente porque ela era muito brava. Para minha surpresa, ela não ficou brava. Só falou para o meu irmão que já tinha falado para ele parar de pronunciar essas coisas. Principalmente para minha irmã e para mim. E que era para parar de ficarmos brigando. Porque tinha alguém que ela pedia para ficar de olho na gente quando ela saía para trabalhar. Mas esse tipo de coisa na minha família é normal, Ana. Porque, embora todos tenhamos nos crismado na igreja católica e tal. O meu pai, nessa época, já era da Umbanda, há vários anos. E todos nós sempre frequentamos. Inclusive, é uma religião a qual tenho muito carinho e respeito. Ana, esse foi o meu primeiro relato para o canal, mas vou enviar mais. Porque, fazendo parte dessa família, eu tenho muitos outros relatos sobrenaturais. Um beijo a você e sua família. Adoro o canal. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, a sua mãe já falou que tinha alguém que ficava ali olhando vocês. Então, será que talvez essa coisa tenha dado um basta, jogado o santo, para dar um basta na briga? Falando nisso, agora que eu lembrei. Tem uma imagenzinha de Santo Antônio aqui. E do jeito que ela falou, ele caiu uma vez também. Ele estava no cantoneira da cozinha, não sei. Aí, ele caiu. No que ele caiu, foi bem isso mesmo. Saiu só a cabeça. Aí, está colado aqui. Se eu olhar aqui... Ai, tem até... Colei até com um... Ficou um fiapinho aqui, que eu não sei do que é. Mas, colou aqui. Olha lá. Quebrou a cabecinha. Aí, eu colei com o Super Bundy. É que eu lembrei aí que ela falou do relato. Também pode ser porque é um ponto fraco. Mas, gente, olha o tamanho dessa imagem aqui, né? Tá, caiu de uma altura assim, mais ou menos. Aí, quebrou. Agora, o que ela está falando é de uma imagem de cerca de 40 centímetros. A imagem tinha esse tamanho, mais ou menos. E, geralmente, essas imagens aí são de... Nos anos 90, digamos que era de gesso. Isso daqui é resina. Né? E pequenininho. Agora, imagina uma imagem... Porque eu acho que naquela época eram umas imagens de gesso. Hoje, a gente tem mais de resina. Assim, né? Mas, antigamente, anos 90, acho que era gesso. Então, imagina uma imagem dessa. Do jeito que ela falou. Sendo arremessada. Dando uma pirueta com força. Prá! No chão. E só dividir isso aí, a cabeça. Era pra ter, acho que, espatifado no chão, né? Principalmente sendo gesso. Ou, pelo menos, lascar. Lembra que lascava e ficava branco, assim? Né? Eu acho. E por isso que foi estranho, realmente, só a imagem, pela força que ela relata, que foi arremessado. A uns dois metros de distância, caiu no chão e tal, né? O que será que aconteceu ali? Será que foi a força dele mesmo, com o xingamento, que fez aquilo acontecer? Foi alguma outra coisa, meio querendo proteger? Foi a ira dele, em vez de pegar na irmã, acabou pegando na imagem? A imagem, talvez, puxando pra si o mal que poderia ter pego na irmã por conta do xingamento? Como se você jogasse mesmo um daqueles feitiços de Harry Potter, sabe? Só que invisível. Pá! Aquilo é jogado com raiva, pega na pessoa e faz a pessoa ficar mal. De alguma forma. Só que isso, o santo atraiu pra ele, digamos assim. Aí, aconteceu isso. O que será que aconteceu ali? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.